Dessa vez pra gente fazer uma live e falar sobre assuntos importantes, dessa vez eu botei o título dessa live como A Verdade Nui Crua porque eu vou falar algumas coisas que muitas pessoas não vão querer ouvir, mas é importante ser dito, tá? O que desencadeou assim minha vontade de fazer essa live de hoje foi justamente coisa que surge bastante, né? A gente vê muito um comentário toda vez que você tá com um cachorro na rua e o cachorro tá em algum lugar fazendo alguma atividade específica com você e ele está sob controle, é imediato você ouvir alguém passar perto de você e falar Ai, tadinho. Por que que isso acontece, né? Por que que as pessoas têm uma tendência inconsciente de vitimizar os cães mesmo quando nada de errado tá acontecendo? O conceito de vitimização, ele pra gente acaba sendo muito apresentado como um conceito empático como uma forma de você mostrar que você gosta, que você se importa, que você quer proteger, que você quer cuidar mas na verdade não é isso, tá gente? Por isso que o nome dessa live aqui é A Verdade Nui Crua Quando as pessoas têm pena de um cachorro, elas dizem que têm pena Ai, tadinho, tadinho ele tá na caixa de transporte, ai, tadinho ele tá no place, ai, tadinho eu tô no shopping tomando café, ele tá deitado no chão O que a pessoa quer é diminuir esse indivíduo, tá? Isso vale pra pessoas, pra cachorros, pra qualquer ser que esteja ao seu redor Pena é o sentimento mais... menor, o menor sentimento que você pode sentir por alguém talvez a pior atribuição que você pode dar pra alguém ou um indivíduo na face da terra, tá? Eu me lembro de uma história quando eu era pequena, eu tinha muita doda de coisas eu era muito mais, eu era uma pessoa mais, uma criança talvez, um pouco mais sensível e eu sempre via situações que me chamava atenção e eu falava Ah, eu tinha sempre essa ração, essa ração que eu vejo as pessoas terem notícias quando eu era menor E eu lembro que meu pai falava pra mim uma frase muito importante que eu levei pra minha vida inteira que é, ele falou, nunca sinta pena de ninguém Não interessa a situação Todo mundo está hoje no lugar que deveria estar Todo mundo está hoje no lugar que tem que estar A razão você pode não saber, mas existe uma razão pra essa pessoa ou esse animal, ou seja o que for estar nessa situação que ele tá É só, é uma pílula amarga, tá? Pra muitas pessoas digerirem E muita gente não consegue superar essa primeira reação emotiva É entender que existe uma razão pela qual o cachorro está naquela situação E eu não tô falando de negligência aqui, eu tô falando normalmente de treinamento, tá? Eu tô trazendo uma analogia pro universo humano pra isso fazer um pouco mais de sentido pra vocês Mas, porque se a gente não faz isso só com cachorro, a gente faz isso com pessoas também o tempo todo Eu vejo isso muito em mães que têm crianças pequenas agora E a criança não quer calçar o sapato, não quer vestir uma roupa E as pessoas normalmente falam Ai, tadinha, eu deixo ela, ela não quer E é a exata mesma coisa que acontece com os cachorros durante o treinamento O primeiro momento que o cachorro mostra objeção O primeiro momento que o cachorro briga com você Não quer se submeter Ou contesta o que você tá pedindo pra ele A reação das pessoas imediatamente é de demonstrar Ai, coitado Ai, vai ser pior Ai, ele vai ficar pior por conta disso ou daquilo E eu acho que o ponto mais sério aqui que eu quero passar pra vocês é Essa reação, às vezes, é instintiva da pessoa Mas a pessoa até tem uma chance de digerir Porém, existe hoje uma classe de profissionais Que estão aí pra validar essa percepção fraca e autodestrutiva Que essa pessoa tem naquele momento, naquele segundo, tá? Tá cheio hoje de profissionais que vão dizer O cachorro é assim mesmo, não force, deixa ele no tempo dele Tem um monte de veterinário dando o mesmo conselho Pessoas que nunca deveriam dar nenhum tipo de pitaco Um treinamento de cães, que não é a categoria deles Mas, de repente, agora eles resolveram falar a mesma coisa E tem grandes nomes, grandes nomes Do trabalho de adestramento validando essa teoria, tá? Vou falar uma coisa pra vocês que muitos de vocês não querem ouvir, tá? Não existe vítima nesse mundo Não existe Todo mundo que passa por uma ou outra situação está lá Porque precisa aprender alguma coisa Se todo mundo entendesse isso Seria muito mais fácil pra todas essas pessoas Que passam por situações difíceis e cães também Superarem A partir do momento que você classifica ou categoriza um animal Ou uma pessoa como vítima Você aprisionou esse animal, indivíduo, pessoa Dentro desse rótulo pra sempre Você, na verdade, se isenta da responsabilidade de realmente ajudar De fazer aquele indivíduo melhorar E você encontra conforto na justificativa de que você acabou de criar pra você mesmo, tá? Outra coisa importante que eu quero que vocês lembrem Todas as vezes que essas pessoas abordam você na rua Ou através de vídeo Isso acontece muito online, tá? Acho que isso acontece hoje mais online até do que pessoalmente Porque as pessoas são extremamente covardes na vida real Elas são muito mais ferozes e vorazes online Então, na hora que as pessoas estão na sua frente Elas tendem a ficar bem pequenininhas E eu posso falar de experiência própria isso Ninguém me aborda na rua pra me perguntar nada Mas eu tenho muito mais gente que vem nas minhas redes sociais Nas minhas postagens, nos meus vídeos Querem me dar lição Lições de moral e dizer que eu sou a pessoa errada Mas o que que acontece quando a pessoa faz isso com você? Ela quer manter você pequena Ela quer manter você menor Ela quer afetar a sua confiança Ela quer fazer você se questionar Ela quer fazer você recuar Por isso que você nunca pode receber uma crítica Você nunca pode receber um comentário negativo E imediatamente se considerar uma vítima A partir do momento que você se sente mal com isso Você acabou de validar o que essa pessoa acabou de te falar Isso não é só pra comentar online A mesma coisa se você estiver na rua Andando com um cachorro com um colar eletrônico no pescoço E uma pessoa resolver interromper seu passeio na rua Pra te questionar No momento que você dá importância Pro que essa pessoa falou Você validou o que ela queria fazer com você Que você tá errado Que você é um fraco Um covarde Que você não tem Não mantém sua postura Que você não sabe o que você tá fazendo Ninguém que considera você como vítima Se importa com você Quem lê o livro de Jordan Peterson Vai lembrar do que eu tô falando aqui agora Ele tem uma frase muito bacana Que ele fala Bote uma coisa na sua cabeça Ninguém se importa com você Ninguém O cara da rua que acha seu cachorro bonitinho A senhorinha do prédio do lado Que quer fazer carinho no seu cachorro Quando ele passa na calçada Essas pessoas não se importam com você Tá? Então põe isso na cabeça de vocês agora Logo, vocês não devem satisfação pra nenhuma delas E todo o tempo que vocês dedicam Da vida de vocês pra uma pessoa Que não se importa com vocês É tempo perdido Justificar um equipamento que você usa Pra uma pessoa que você nunca viu Chama-se tempo perdido Igual a fraqueza e cobardia Tá? Outra coisa Você achar que as pessoas que estão online Procurando assunto com você E falando que você tá fazendo errado E dando pitaco nas coisas que você tá fazendo Ai, coitado do cachorro Ele gritou Coitado, ele tá sofrendo Essa pessoa Não só ela não se importa com você Como ela quer fazer você se sentir tão ruim Quanto ela mesmo se sente Quando ela faz esse tipo de comentário Então aprendam a andar sozinhos Nas decisões de vocês Aprendam a bancar o que vocês decidiram fazer Porque quando vocês estão de frente Pro cachorro É você e o cachorro Nenhuma dessas pessoas Vai entrar pra resolver o problema de vocês Nenhuma Você não pode se sentir vítima E nem achar que o seu cachorro é vítima Você tem um desafio Você tem uma missão a cumprir Lembra do que a gente conversou ontem Na live de ontem Eu falei As pessoas mais excepcionais desse mundo Não precisam de validação alheia As grandes mentes brilhantes Os grandes lutadores Os grandes matemáticos As pessoas que mais brilharam nesse universo aqui Nunca precisaram que ninguém chegasse pra elas E falaram Nossa, que legal que você fez, tá certo Isso é irrelevante Parem de procurar validação alheia Em nada Não interessa se todo mundo gosta do seu trabalho Ou se ninguém gosta do seu trabalho Não interessa se você posta um vídeo e ninguém curte Ou se mil e quinhentas pessoas curtem Esse não é o ponto O ponto é Você sabe o que você tá fazendo e por quê Ótimo Você tem um objetivo maravilha É pra você Nada mais Vocês, donos de cachorros Que estão passando por essa transição E estão saindo dessa bolha da ilusão E entendendo agora como é a realidade E precisam ingressar no mundo real de verdade Coloquem isso na cabeça de vocês Agora Tá? Eu não quero ver ninguém falando Ah, eu tive que justificar Ah, Raquel Eu fui com meu cachorro de prong Mas eu tenho que levar ele pra tomar banho E o pet shop O pessoal do pet shop não gosta Então eu ponho o peitoral Parem com essa fraqueza Mas assim, de verdade Parem Eu não aguento mais ouvir isso Tá? Eu tenho que levar meu cachorro no pet shop de peitoral Porque o pessoal do pet shop não aceita prong color Se você chegou nesse ponto Você precisa de Você, 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 pessoa Precisa de ajuda profissional Se você não tem essa coragem De bancar o equipamento que você comprou Pra você levar o seu cachorro Que você paga as contas dele Pra tomar banho no pet shop Pra tomar água de coco na esquina Pra ir pra casa de um amigo Seja pra onde for Tá? Você precisa de ajuda De verdade Tá? Você tem que pagar pra alguém Sentar com você numa cadeira E explicar porque que isso é errado Quando você contrata um profissional Pra ir na sua casa Você não tá contratando alguém Que vai te falar o que você quer ouvir Você não tá contratando alguém Que vai acomodar as suas emoções Você tá contratando alguém Que vai ali resolver um problema Tá? Um bom profissional nunca vai colocar Nem você Nem o seu cachorro Na condição de vítima Jamais Se você contratar um profissional Tirar dinheiro do seu bolso Pra um adestrador Entre aspas Aparecer na sua casa E passar a mão na sua cabeça Você acabou de ser enganado Você tá se enganando Porque você fala Ah, eu adoro esse adestrador Ele é super tranquilo Ele é super suave com o meu cachorro Você tá se colocando Numa armadilha De um grupo de parasitas Que vivem pra isso Tá? Essa classe vive pra isso Pra não fazer nada de útil Sentar no sofá da sua sala E falar Tem uma hora de conversa Falando tudo o que você quer ouvir E embora Então comecem a ficar espertos Tá? Então lembrem Essas pessoas Também não se importam com você É esse grupinho Que vai na sua casa E falar o que você quer ouvir Não se importa com você também Tá? Essas pessoas querem mais É que o seu problema se estenda Por décadas Pra você continuar pagando pra ela Pra o seu dinheiro Continuar saindo do seu bolso E você continuar E essa pessoa criar Uma dependência emocional de você Pra você passar o resto da vida Indo lá Essa é a realidade, tá gente? Eu tô falando as coisas Num tom que eu acho Que vocês talvez Não estejam tão acostumados Mas Alguém precisa falar É isso que é A classe parasita Vampira Que existe aí Vendendo Vendendo coisas Que não tem Mena lógica Mas por alguma razão A razão Não é uma história razão A razão é a seguinte Motivo pelo qual Vocês caem na lábia Dessas pessoas criminosas É porque vocês Não querem Ouvir a verdade Então quem não quiser Ouvir a verdade Pode sair aqui agora Da minha parte Daqui pra frente Vai ser só assim Tá? Verdade é Você tem um problema Assim Se você é uma pessoa Insegura Incerta Se você tem problema De autoconfiança Se você tem uma dificuldade De interação social Seja o que for Então você resolve O seu problema Achar que o cachorro É uma ponte Pra você continuar No pedestal da vítima Não é mais aceitável Tá? Não é mais Se você ficar aí A responsabilidade É 100% sua Agora você é vítima De você mesmo Porque você quis Não tem mistério Pra descobrir O que essas pessoas fazem Existe uma razão Muito nítida Pela qual existem Empresas que são Pirâmides Aqui no Brasil Que formam Que atendem A cidade inteira O Brasil inteiro E não tem resultado Nenhum Nenhum E a fama É Ah, eles são tão legais Ah, eles são tão bonzinhos Ah, Raquel Você é muito general Você é muito séria Você pega muito pesado Então fique lá Onde ninguém Pega pesado com você E nunca sai do lugar Tô falando bem honestamente Porque assim A fraqueza E essa prisão mental Que as pessoas Estão vivendo hoje Tem que acabar Tem que acabar Tá Se você E só vai acabar No dia que vocês Entenderem Que tá na hora De fazer assim Ó Pão estourar essa bolha E enxergar a realidade Se ninguém vai falar Eu vou falar Todo dia agora Eu vou aqui E vim lembrar vocês Que boa parte de vocês Estão sendo enganados Tá E pra vocês Que são profissionais Da área Que estão aí na luta Atendendo E tentando fazer o correto Meu conselho pra vocês É Parem de passar Manteiga no pão Parem de tentar Fazer a situação Ficar um pouco mais bonita Um pouco mais confortável Um pouco mais agradável Não é esse o caminho Não é Tá Se vocês Não tô dizendo que vocês Têm que ser rudes E mal educados Mas se vocês Não aprenderem A ter um discurso objetivo Se vocês Não aprenderem A chegar na frente Do cliente de vocês E falar as coisas Que eles precisam ouvir Mesmo quando essas coisas São um pouco mais sérias E um pouco mais difíceis Saiam dessa profissão Não é pra vocês isso Tá Esse trabalho É um trabalho Muito mais sério Do que vocês imaginam Não é brincadeira Tem vidas em risco aqui Tá Ou você tem Frieza o suficiente A objetividade A palavra é melhor Pra chegar e fazer O que tem que ser feito Dizer o que tem que ser feito Não importa a reação Das pessoas Ou então Saia Dessa arena Saia Saia Porque vocês Só me atrapalham De verdade As pessoas que dançam Em círculo Ao redor dos clientes Só atrapalham Eu falo Me atrapalham Porque eu sou a pessoa Que chego depois Então Eu realmente preciso Que vocês comecem A olhar as coisas Com olhos mais objetivos Vamos colocar um pouco Dessa emoção de lado Todos nós amamos Nossos cachorros Queremos o bem deles Eu vivo com meus cachorros Eu faço milhares De sacrifícios por eles Mas eu não tenho pena De nenhum Nem dos meus aqui Ninguém aqui na minha casa É digno de pena E cachorro nenhum Que eu vou atender É digno de pena também E nenhum de vocês Aqui é digno de pena Desculpa eu falar Mas não é Nenhum de vocês Aqui é digno de pena Não tenho dó De nenhum de vocês Eu sei que muitos de vocês Passam por suas situações difíceis Mas a saída Está na frente De todos vocês Ajudar a sair A gente ajuda Agora segurar na mão E sentar no sofá Ninguém vai fazer Eu não vou fazer Então eu estou deixando Isso bem claro Eu quero que Isso sirva Como elemento de motivação Para vocês Isso não é falta De empatia Pelo contrário Quem gosta Empurra a pessoa Para frente Quem se importa Com você de verdade As pessoas Poucas no mundo Que vão se importar Com você de verdade Vão te sacudir Quando você estiver Na inércia E quando você não estiver Fazendo o que você tem que fazer Agora a pessoa Que não gosta de você E ela quer você Dependente dela Por qualquer razão que seja Ela vai fazer Você acreditar Que a sua fraqueza É o seu reino Que é nesse lugar Que você tem que ficar E é ali Que você vai passar O resto da vida Porque ali você é desse tamanho E você precisa dela E é isso que muita gente faz Com seus próprios cachorros Dentro de casa Tá Essa é a minha mensagem de hoje Até a próxima